A guitarra, galera, que vai do sucesso da nossa música para isso Isso é Calypso, Calypso É a banda Calypso Quero ouvir É o Calypso É o Calypso Mexendo, fazendo e vai soltando todo o corpo de vez Depois da abraça com carinho a gente pode fazer tudo outra vez Tem que ter vontade pra rodar e pra girar no salão Que essa dança vai mexer com você e com seu coração Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que senta toda Avalo o banco agora Esse é muito mais você só vai encontrar no Ceará Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que senta toda Avalo o banco agora Esse é muito mais você só vai encontrar no Ceará Avalo o banco agora É que eu vou encontrar no caso É que eu vou encontrar no caso Eu vou encontrar no caso Eu vou encontrar no caso Parece até conto de rodas Mas assim aconteceu Eram os dois apaixonados Julieta e Romeo Naquela noite encantada Pedi pra lua dos luzes Iluminar-se essa hora Pra esse amor Mas no passe de mágica Você desapareceu Um eclipse em maldito O encanto se perdeu E o meu coração partindo Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando na madrugada Fria madrugada A lua me traiu Acreditei A lua me traiu Por você a lua me traiu A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, ah, ah Apaixonada por você Ah, 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 ah Não consigo te esquecer Ah, ah, ah Apaixonada por você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah